E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Aerotruck Simulator Eu vou levar feijão de Lily para London Tá aí uma tempestade Esse caminhão é o Volvo FH-16 Clássico Globo e trote Sei lá, acho que deve ser assim que se fala, não sei Se inscreva no meu canal, deixe o seu like Coloque o cinto de segurança E vambora partir Para mais uma viagem completa aqui no Aerotruck Simulator 2 Eu sou Luan Gamer Seja bem-vindo ao meu canal Fique à vontade Vamos lá então Seja bem-vindo ao meu canal Sair aqui devagar para Bater aqui em algum lugar Vamos lá então Será cinco horas de viagem E essa chuvinha gostosa Vamos só no sapatinho aqui Para a gente não Fazer doideira Estou jogando A Logitech G27 Estou Doideira Estou vacilando aqui nas marchas. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. Tem vários jogos no canal Luan Gamer, tem jogos de celular, tem vários, vários jogos. O canal está bem diversificado. Eu sou um cara... Sou muito fã de simulação, jogo de simulador. Vou dar uma parada aqui rapidinho. Vou só dar um jeito aqui no banco, vou chegar um pouco para trás. Ae, agora sim. Agora a gente pode continuar a viagem. Então, eu sou muito fã de jogos de simulador. Gosto muito de jogo de corrida. Gosto de jogo de simulador, de caminhão. Eu comecei jogando Scania, Scania Truck. Depois eu migrei para o Will Truck. Ae, não parei mais. Bom, estou acima da velocidade. Numa pista dessa, não tem como você andar a 90. Você vai botar 100, uns 100km. Uma pista livre dessa, não dá para andar a 90. Agora tem um radar ali e agora eu tenho que reduzir, né? Olha, esse caminhão, ele dá cada pulo quando passa em algum quebra-mola. E dá para sentir no volante. O volante dá uma tremida sinistra. Ele dá um pulo também, né? Acho que é a força feedback, não sei como fala. Tá aí, a chuvinha parando. Tempo melhorando, estou chegando agora. No cais, não, não, não é o cais. Eu acho que eu vou de túnel, né? De... Pelo túnel, de trem, não sei. Vou partir agora para o Reino Unido, que fica do outro lado do oceano. Agora eu não sei se é o oceano. Gente, eu estou perdido. Aonde eu vou entrar agora aqui? Não, acho que eu passei. Acabei passando aqui. Deixa eu voltar um pouco para trás. Não, aqui está vermelho. Acho que eu vou entrar aqui, com certeza aqui. Aquele atrás está vermelho, então vou nessa. Não reparem muito, porque eu estou vacilando demais nas marchas. Parece que eu estou um ano sem jogar o truque. Caraca. Aí, cheguei. Ali, olha. Vou pegar aqui um... Olha aqui, né? Olha... Vamos embora, vamos adiantar. Agora que o supermercado lá de London está esperando a carga de feijão. Está todo mundo lá comendo só arroz. Então, aguarda aí que eu estou chegando. Faltando agora três horas de viagem. Vou dar uma paradinha aqui, uma olhadinha aqui, uma olhadinha lá. Uma outra olhada aqui, está tranquilo. Opa, opa, calma aí não. Calma aí, eu estou entrando errado aqui. Reino Unido é do outro lado. Assim, a pista é a... O sentido da pista não é o mesmo de lá da Europa. Aqui é diferente. É por aqui que eu tenho que andar. É muita marcha para passar. Tá? 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 Tá. Amém. Bom, vocês estão vendo aí, na imagem, a minha LogTec G27, quando eu comprei na loja, ela estava como um mostruário, né, era um mostruário lá, eu estava tão na seca de comprar essa G27, que eu nem esquentei a cabeça com isso, fui lá, comprei, tipo, todo mundo que chegava na loja lá, jogava um pouquinho, entendeu, ela ficava lá de mostruário. Mas é aquela coisa também, né, pessoal, ou você mete a cara pra comprar ou então você fica sem. E foi o que eu fiz, eu meti a cara e comprei, ah lá, com essa porra pra lá, vou comprar. E eu passava em frente da loja, eu ficava tipo que namorando o volante. Aí eu de tanto ver os vídeos, né, dos... da galera, né, fazendo os vídeos, aí eu falei, pô, eu vou comprar a G27. Só que eu não imaginava que eu ia comprar a G27 pra fazer canal, fazer vídeos pra botar no YouTube. Eu comprei mais focado pra jogar Aerotruck Simulator 2. Falei, não, pô, comprar só pra jogar mesmo. Mas aí de tanto ver vídeos no YouTube, a galera jogando, tal... Aí você vê, né, nada é impossível, né, você pode fazer tudo que você quiser. Se você quer ser um YouTuber da vida, você também pode ser, mas... Só depende de você, né. Você tem que meter a cara e... Investir também, ter uma graninha. Porque, ó... Investir em computador, em PC, rapaz... Não é fácil, hein. Não é fácil. É tudo caro, meu. Tudo caro. É claro, tem aquelas peças que... De PC, que é custo-benefício, né. Custo-benefício, você compra baratinho. Mas... Se você quer ter um bom PC, você tem que gastar, não tem jeito. Que uma coisa puxa a outra. Eu, por exemplo... Eu comprei... O meu processador... É... AMD... FX... 8350. Eu pensava que eu tinha que comprar... Só o processador. Mas não. Eu tive que comprar... Processador... Fonte... Fonte... Tive que comprar... Placa-mãe... Compactível... Né. Porque... A placa que eu tinha era Intel. Era pra processador Intel. Aí... Comprei a placa-mãe. Depois... Comprei... Duas memórias... De 8GB. Dei logo uma tacada, também. Pronto. Nessa brincadeira aí, de montar... De... UPC... De turbinar... Eu gastei... Duas memórias RAM... De 8GB. Uma... Placa-mãe... Asus... USB... 3.0... Processador... Mais... A fonte... Mais... O gabinete... Eu tive que comprar... Também... Um total... Tudo deu... Mais de... 2.000 reais... Eu gastei... Mais de... 2.000 reais... Só nessas... Pequenas... Peças... E eu ainda... Preciso comprar... Um HD... Um HD externo... Ou interno... Preciso comprar... Uma placa de vídeo... 4.000 reais... Eu estou... Estou usando... A GTX 750... De 1GB... Só... Eu quero comprar... Uma de... Uma placa de vídeo... De 4GB... 258 bits... Mais ou menos... Por aí... Aí sim... Vou ter uma máquina... Poderosa... É... A máquina... Tá boa... O PC... Tá legal... Mas... Eu quero... Mais... Aí... Galera... Agora... Eu estou correndo... Pra caramba... Bota logo... 140... Nessa... Droga... Aqui... Olha o radar ali... Eu estou chegando... Você está vendo? Quando você... Bate um papo... Passa rápido... O tempo... Passa rápido... Eu no truque... Então... Olha aí... Uma multa... Uma multa... Estou... Estou... Estou setando o pé... Galera... Hahaha... Olha... Não se esqueça... De se inscrever... No meu canal... Hein... Se inscreva aí... Deixe o seu like... Deixe o seu comentário... Isso ajuda... Demais... Dá um feedback... Vocês não tem... Noção... Do feedback... Que isso dá... Isso dá um ânimo... Pra... O Luan Gamer... Fazer mais vídeos... Entendeu? Ou não entendeu? Hahaha... Olha só... London... Olha só... Os prédios... Que lindo... Ó... Muito bacana... Muito bacana... Bom... A firma está logo aqui... A bateria da minha câmera... Acabou... Olha eu aqui... Haha... E é isso aí galera... Um abraço... Para vocês... E até a próxima... Aqui... No canal... Do Luan Gamer... Um abraço... Ó... Uma viagem excelente... Hahaha... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Obrigado.